Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo Maciel, sou estudante de farmácia da Universidade Federal de Ceará e estou atualmente no oitavo semestre do curso. Além disso, eu faço parte do programa de educação tutorial PET-UFC Farmácia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os serviços que são oferecidos pela Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, o que nós conhecemos como FFOE. Eu queria informar para vocês que esses serviços são voltados principalmente para o cuidado e a promoção da saúde. Além disso, dentro desse serviço, as ações de ensino, pesquisa e extensão vão também estar englobadas. Ou seja, dentro desses serviços, os alunos da graduação vão conseguir aplicar o que eles aprendem, garantindo assim uma graduação ainda mais completa. Bom, o primeiro serviço que eu vou estar conversando com vocês é sobre o serviço desenvolvido pelo GEPUIN, também conhecido como Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos. O GEPUIN é um grupo de ensino, pesquisa e extensão que tem como principal objetivo contribuir para o uso seguro, eficaz e econômico dos medicamentos. Dentro do GEPUIN, nós vamos ter alguns serviços. Um deles é o SIM, Centro de Informação de Medicamentos. O SIM foi desenvolvido com o intuito de conseguir atender a população em geral e a profissional e saúde acerca das informações dos medicamentos. Todas essas informações coletadas vão se basear em notas técnico-científicas, garantindo assim uma informação segura e eficaz para a população. Nós temos também o CEFACE, Centro de Farmacovigilância do Ceará, que visa atender a população acerca da segurança do paciente e do medicamento. O Centro de Farmacovigilância do Ceará vai conseguir investigar as ações voltadas para a farmacovigilância, além de garantir uma educação continuada dentro desse assunto para a graduação. Outro serviço desenvolvido pelo GEPUIN é o do CETOGS, Centro de Estudos em Toxicologia. Além de conseguir fornecer informações acerca da toxicidade das substâncias, sejam elas saneantes ou animais pressionantes, o Centro de Estudos em Toxicologia vai também garantir informações acerca de como a população deve agir em determinadas situações. Dentro do GEPUIN, nós temos também o CEATIM, que é o Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica. O CEATIM vai conseguir desenvolver ações com a comunidade voltadas para a atenção farmacêutica, atuando principalmente sobre as doenças que vão poder acometer a população, instruindo e orientando tanto a população como de que forma os farmacêuticos vão poder atuar junto ao paciente. Dentro dos serviços desenvolvidos pela FCOID, nós vamos ter também o serviço desenvolvido pelo CDFAR, que é o Centro de Estudos e Ensaios Farmacêuticos. que é um laboratório analítico que vai atuar dentro do controle de qualidade de medicamentos, equivalência farmacêutica e estabilidade de medicamentos nas pesquisas para o desenvolvimento e validação dos ensaios, como também em metodologias analíticas, visando atender a política de qualidade de medicamentos no Brasil dentro das exigências da ANVISA, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outro serviço desenvolvido pela FFOI é o serviço da farmácia escola. A farmácia escola possui como principal missão apoiar o ensino farmacêutico nos níveis de graduação e pós-graduação, possibilitando a formação de recursos humanos qualificados na área do medicamento, garantindo assim a geração e a transferência de conhecimentos técnicos científicos para a sociedade. A farmácia escola vai promover ações dentro das áreas de controle de qualidade de medicamentos e produção de medicamentos e cosméticos, além dos ensaios farmacêuticos e também projetos de extensão para a comunidade. Além disso, nós temos também os serviços desenvolvidos pelo LACT, que é o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas. O LACT é um projeto de prestação de serviços que vai ter a missão de ser um centro de treinamento profissional, permitindo ao aluno do curso de farmácia exercitar e aprimorar seus conhecimentos para o exercício da profissão, através principalmente de ações laboratoriais de interesse da saúde pública e integralidade da atenção à saúde da população, com ênfase principalmente na gestão da qualidade. Bom, o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas vai conseguir oferecer um serviço de qualidade para a população, garantindo assim uma maior quantidade de pessoas tendo acesso a esse serviço dentro da faculdade. Por fim, o curso de Odontologia da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará oferece um serviço de urgência odontológica com funcionamento 24 horas por dia, incluindo também sábados, domingos e feriados. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou conversar com vocês sobre quatro projetos da Faculdade de Farmácia que vocês não podem perder. O primeiro deles é o projeto de Educação Tutorial, também conhecido como PET UFC Farmácia. O PET, no qual eu faço parte e está produzindo esses vídeos, ele é um projeto que vai conseguir atuar dentro do tripel universitário, que vai conseguir atuar dentro do ensino, da pesquisa e da extensão. E nele você vai conseguir desenvolver essas atividades por meio de projetos, junto com o professor doutor, que vai coordenar, facilitando assim o desenvolvimento das atividades. Outra atividade que você não pode deixar de fazer parte é da empresa júnior do curso de farmácia, a Ifarma Consultoria Farmacêutica Júnior, a primeira empresa júnior de farmácia do estado do Ceará e uma das primeiras empresas juniores do Nordeste, assim como uma das únicas empresas juniores na área da saúde. A missão da Ifarma é ser um impacto no mercado farmacêutico, assim como na vida das pessoas, formando profissionais diferenciados por meio da vivência empresarial. Ou seja, você como estudante de farmácia vai conseguir estar mais próximo do mercado de trabalho dentro da empresa júnior do curso. Por fim, eu gostaria de falar das ligas acadêmicas do curso de farmácia. Atualmente, nós temos duas ligas dentro do curso, que é a LAAC, a Liga Acadêmica de Análises Clínicas, e a LAFITO, a Liga Acadêmica de Fitoterapia. Essas ligas vão atuar junto à comunidade, desenvolvendo projetos de extensão, levando conhecimento tanto da fitoterapia como da análises clínicas para a população em geral, facilitando o acesso à população acerca desses assuntos e potencializando os estudantes dentro dessas grandes áreas. Vamos ao final desse vídeo. Se você gostou dele, curta e compartilhe, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Bom, as nossas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Além disso, as redes sociais de todos os grupos que eu também falei dentro desse vídeo vão estar, e você vai conseguir entender melhor de que forma ocorre o funcionamento dos serviços prestados pela Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, além de saber como você vai poder atuar auxiliando esses projetos. É bom, é isso e espero que vocês tenham gostado. Até mais!